Em 2022, completo 17 anos, onde eu tive várias conquistas. A terra promove neste domingo a venda dessa deliciosa feijoada. Das 11h a 1h da tarde. Corra a reservar a sua. Ah, muito bem. E você vai ter que lembrar seu nome também. Qual é o seu nome? Diga seu nome. Legal! Obrigado! Nestes dias, tive vários canais bloqueados do YouTube. Em algumas horas, tive várias viagens perdidas do YouTube. Mas o nosso São Tomé sempre coloca as pessoas certas em nosso caminho junto com a Nossa Senhora Aparecida. Agora, com as nossas forças reaguidas, nós vamos fazer a melhor viagem de todos os tempos. As viagens de 2022. O especial da minha vida nesse passeio especial das viagens em 2022. Mas tudo novo mesmo. É uma honra para mim de estar fazendo meus 17 anos. Porque esse ano é o dia de viajar. Tudo novo. Tudo novo mesmo. Para continuar fazendo vídeos do YouTube. Crescer com mais visualizações no meu canal. E graças a mim, eu estou de volta. Esse ano eu estou firme. Meus 17 anos da minha vida.